Aplausos 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 É a chuta sim, desante do sol Vou te acertar, vou te acertar Quero te encontrar, com o seu valor Vou te acertar, se não me acertar Quando o sol está bem ao meu Bebe! Vou te acertar, vou te acertar Vou te acertar, vou te acertare Vou te acertar, mamãe, Deus te acertar Se não me acertar, não vou Questo é o meu A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E o coração bateu no meu coração Tira-me Tira-me E o próximo Tira-me 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 Só te atrasar com o meu amor, quero te curar, com o teu amor, poder te abraçar, sentindo que eu lutar, meu coração não me sentar o meu amor. Só te atrasar com o meu amor, quero te curar, com o teu amor, poder te abraçar, sentindo que eu lutar, meu coração não me sentar o meu amor. Te atrasar com o teu amor, quero te abraçar, te atrasar com o teu amor, quero te abraçar, te atrasar com o teu amor, quero te abraçar, sentindo que eu lutar, meu coração não me sentar o teu amor.